Eu tô vendo aqui, o Grêmio chegou a 29, né? Do Cuiabá pra baixo, é soco no ar em correria. Não, mas eu tô dizendo aqui que o Bahia tem 36, né? Tá no bolo. Mesmo abaixamento. Não, tá, que eu tô dizendo o seguinte, mais duas derrotas do Bahia, mais duas vitórias do Grêmio, o Grêmio continua na zona de abaixamento. Falei com o Gris, é difícil demais. Falei com o Gris aqui agora, no intervalo do intervalo. A questão é o desempenho, né? O desempenho hoje do Bahia é melhor do que o do Grêmio. E o Grêmio ainda melhorou, hein? Melhorou. Não, melhorou bem. Na hora do intervalo, eu falei com o Gris aqui, ó. Eu falei com o Gris aqui. O Grêmio, pra chegar aos 45, ele tem que ter um aproveitamento melhor do que o do Atlético no campeonato. Pra chegar aos 45, porra. E precisa vencer seis em nove. É muita coisa. É difícil. É difícil. E tendo adversários como o Atlético, claro que o Atlético pode chegar lá, já muito provavelmente será o campeão. Mas não vai querer perder pro Grêmio, né? Não, mas vai ser já campeão há poucos dias da final da Copa do Brasil. Hoje não vai nem com o time titular. Se o Grêmio cai... Não corre o risco de perder. Ou empatar em casa. Se o Grêmio cai... Presta atenção aqui. Se o Grêmio cai... Olha essa Série B ano que vem. Vasco, Cruzeiro. Grêmio, Vasco, Esporte, Cruzeiro. A Chape já foi ontem. A Chape. Hein? A Chape, aliás, que campeonatozinho. Vergonha. Nossa, vergonha. Pior da história, né? É. Vai ser. Menor a pontuação da história. Série B ano que vem vai perder a Carbureira, hein? Menos que o América de Natal. Aí eu vou abandonar minha... Aí eu vou abandonar meu voto, hein? 23 pontos. Aí eu paro de falar, porque a Série B é a barba do boi cansado. Grêmio, Esporte, Vasco, Cruzeiro, Chape. Vocês vão falar que é a melhor Série B de todos os tempos, ano após ano, por muito tempo. A gente vai falar? Sim. Por quê? Porque é só ver quem não quer que tá mudando. Pra melhor? Não. A ordem de grandeza do futebol tá mudando. Ah, tá. Ah, e vamos embora? Vamos almoçar? Mas não é porque os times têm mais camisa que é garantia que os jogos serão melhores, não, né? Não, não. Eu sei. Eu tô dizendo só aqui, pô, mas ter marcas como essas aí, cliques desse tamanho, valoriza muito a competição, né? E se o Grêmio cair como está, ele tá saneado, né? Não, e tende a... Com salário em dia, com grana, vai bater e voltar. E outra coisa, vai obrigar, obviamente, o Cruzeiro a montar. O Cruzeiro não vai ter margem de erro, não. Já não tinha ano passado, não tinha esse ano, reduziu ainda mais pro ano que vem, que não pode ter mesmo, é assim como o Vasco. Então é o seguinte, vamos...